Vamos ver o que que sai aqui gente, magníficos, verdadeiro amor, se liga, versão Jani Lopes e Pichula no Pará Jani Lopes e Pichula no Pará Jani Lopes e Pichula no Pará Não deixe tudo pra depois, o que ouve entre nós dois, só o tempo poderá dizer Magníficos, versão Jani Lopes e Pichula no Pará